Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo De frente pra você as mesmas emoções Sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci São detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui No canecão Amigos eu ganhei Saudades eu deixei partindo E às vezes eu deixei Você me vê chorar Sorrindo Ah, eu sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei já sofri Mas não deixo de amar Se chorei O importante é que emoções eu vi Eu sei já sofri Eu sei já sofri São momentos que eu não me esqueci São detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui É mais eu estou aqui Vivendo esse momento lindo De frente pra vocês e as mesmas emoções Sentindo Eu estou aqui Eu estou em paz Eu estou aqui O importante é que emoções eu vi Vocês cantam muito bem